Aumentar o volume Que a parada vai ficar séria Todo mundo no mesmo compartimento, será? Minha nossa, ai meu deus, parabéns Não senta o dedo desse drone não, mano O que é aqui, Matheus? O Kesta vai fechar aí O Kesta Tá, deixa sair aí O Kesta fechou ele Vamos matar o cara que vem aqui Mastas Teremoite vai quebrar aí Eita viado Põe a cara, Leandro, sai daí Não tem como a gente vê eles Tem um cara de shield ali, aonde estourou a porta Vamos dar um atalho de Tsuruba Olha só Eles tão chegando de pertinho ali, ó Cadê o C4? C4 Vamos jogar uma granada ali que a gente vai Peguei 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 Boa Blackbeard porra Quer que eu joguei uma C4 lá? Não, ele já morreu Ai meu Deus Amatei Boa É só um? Não, tem dois ainda Tá lá fora Só camperando É só esperar Só esperar que ele tá camperando Sozinho 5x 4x1 Vou chamar a atenção dele aqui Não, vou chamar a atenção dele cara Não É, ele tá lá fora mano Olha lá ó É, como que é o nome dele? Tadinho 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 Boa Tadinho Demorei pra matar ele Não mano, faz rajada não velho, não tem rajada Como assim? Você tem o dedo velho Dava pra ter de matar se o cara tivesse um reflexo bom agora É por causa do CS É acostumado a dar tipo Teco teco É porque tem muito recoil né Ai você dá uma rajada e volta Não cara Não cara, mas tipo Sem zoeira cara Nem que tem reflexo Vira Vira varano assim Direto na tua cabeça Vira varano assim, direto na tua cabeça Uhum Circle Aham Entendei que só tem esse jogo velho Que é muito isso mesmo Caralho, cadê? Boa Aqui perto Embaixo 5 segundos Para inserção Caralho, me giro Uhum Lato, pode ter pulse aí Eu sempre falei isso Porque um pulse me matou aí Cara Eu peguei tipo um trauma Um Eu não tenho que esperar Você vai me derrassar Uma vez Vou ter um ataque E de julho Um 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 Você comanda o drone de choque? Comanda. Pera aí. Eu pensei se o drone de choque desse um HS e matasse. Na esquerda tem gente. Já na esquerda? Minus. Aqui ó. Espota. Deu tempo de espotar e destruiu. Tem dois ali, tem dois ali. Não, tem três ali. Boa. Caralho de onde? Eu ia atrás da gente. Não mano, foi a caveira. Foi o bandit. Tava atrás da gente. Na hora que tu falou eu fiquei ligado na escada. Só que o bandit te matou. Procura. Boa. Olha de surpresa aí. 6 contra 3. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Acho que eu ia vir por trás, hein. Será que eu saí daqui? Olha aí, olha aí! Carveira! Carveira! Carveira morreu. Carveira morreu. Carveira morreu. Carveira morreu. Ela tá lá no container Pegou ele pelas costas Não, não pegou de costas não Pegou? Pegou não, mano, eles se enfrentaram de frente Na verdade, a valquíria Passou de costas pra ele e ele não matou Ela tá no... Ó Eu tô olhando a câmera dela aqui, cara Ela tá... Pode ir, Ricardo, pode ir, 30 segundos, pode ir Pode ir, moço É só tu e ela, ela tá no objetivo Ela tá aí atrás da parede reforçada Para, 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 para Ela tá bem aí, ó Nessa parede reforçada 18 segundos, entra atirando pra tua direita Pra tua direita, no cantinho Isso, ai Nossa Foi É shot, é shot Shot em andar Ele tinha que ter esperado pra entrar nós dois juntos Eu vou de... Hook Hook I Deixa eu pensar onde é que eu vou colar Não, 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 não Não, não Ele for o esquema, né, velho Deixa eu chutar o último Op 4 local, biohazard container O que é isso? Fechei agora, mano. Fechei. Ilala. Fechar aqui. Fechei. 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 Meu Deus, se cast é burro, velho. Muito claro, velho. Feche aqui, porra. Muito claro. Fechei. 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 A carinha que veio morrer, não quero só Abriram? Ah, vai tomar no cu, velho Você quer? Cuda, cuda, cuda Aqui na porta, na porta, na porta É só uma split Tá miada Tá miada Nossa, tava miada Fui removido da partida, eu Não sei Eu acho que sim Viva, né? Beleza Dois Dois, porque eles que estão com a gente ali Carinha aí Tá foda Que ótimo Queria ser removido também, eu Sei lá, acho que não perde É, não perde Pede pra... Pra Camila começar a baixar alguma coisa aí Mais moço Carinha aqui Meu ping tá normal ou não? Não gostei daqui Olha esses... Que cara louco Agora já é, né? Que loucura esse daí Que loucura esse daí Olha o Pulse Olha o cara matou o Pulse, velho Pulse muito desesperado Olha o aviado Olha o aviado O que tá disputado tá caído Tem um atrás do escudo, tá indo aí Cuidado Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Bola só da tramaia O que é que esse menino tá fazendo? Não, ele tá me cuidando, Valkyrie! Vamo junto, vamo junto, peraí, peraí. Peraí que eu vou fazer. Peraí, peraí. Preciso não descer, não tá dando no espaço. Não tá dando pra lá subir, velho. Tá bugado. Não acredito. Ah, saiu aqui. O benefit é muito rápido. Ah, né? O escudo tá eletrificado, eu acho, estão de lado. Aqui, Leandro. Aqui, ó. Aqui, ó. Me explotei. Ah, vamos sair dessa partida. Tá sofrendo aqui. Não, a gente vai perder de qualquer jeito. Não, a gente vai perder de qualquer jeito. Tá sofrendo aqui, velho. Agora começa a partida, eu vou sair lá fora correndo. O escudo tá eletricicado, eu acho. Tão cuidado. Aqui, Leandro. Aqui, ó. Aqui, ó. Não explotei. Deixa eu ir no canal do Leandro. Xinguar os inscritos dele agora. Ah, vamos sair dessa partida. Cadê? Não, a gente vai perder de qualquer jeito. Não, não. Olha, mas é todos os likes das lives. Essa live tá sem like. Na hora que começa a partida, eu vou sair lá fora correndo. Comandando o convite, hein. O escudo tá eletricizado, eu acho. Tão cuidado. Aqui, Leandro. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Não explotei. Deixa eu ir no canal do Leandro. Xinguar os inscritos dele agora. Ah, vamos sair dessa partida. Desfeita aí, pô. Ah, você mandou dele. Não, a gente vai perder de qualquer jeito. Aqui, ó. Tá dizendo que tá numa partida, tu. Ó, mas é todos os likes das lives. Essa live tá sem like. Uuuh, uai. Na hora que começa a partida, eu vou sair lá fora correndo. Comandando o convite, hein. O escudo tá eletricizado, eu acho. Tão cuidado. Pô, tá dizendo que tem alguém... Aqui, Leandro. Aqui foi. Mas tu colocou casual, né? Viu? Casual. Que é comitivo? Por quê? Casual ou comitivo? Desfeita aí, pô. Ah, você não tá perdendo? Não, a gente vai perder de qualquer jeito. Suspensão por abandono, 15 minutos restante. Casual mesmo. Tá dizendo que o competitivo tá mais fácil de achar, velho. Agora fica faltando um jogador. Que é isso! Um vídeo de dois insetos acasalando.